Espaço Aberto Oferecimento Estúdios Cedrais Filmagens Fone Zap 759-9106-1177 Música Música No ar, programa Espaço Aberto. Eu sou Maria Fernanda. E você, tudo bem? Hoje, Sarau Junho Vivo, com a apresentação de Fredson Costa. Música Mirando naquela serra No balanço do mar Catinga Danço com a beleza Dessa menina Baião Programa Espaço Aberto hoje Começou com a ternura, a singileza De uma criança Para dizer que a gente tem compromisso Com cada geração que vem chegando E é a cultura passando de pai para filho De geração a geração A gente não pode perder de vista Essa missão de semear a cultura popular Vida em primeiro lugar Hoje, a culminância Agenda Junho Vivo Com o grande Sarau Que foi introduzido aí Pela pequena estudante Maria Fernanda Eu sou Fredson Costa Apresentador do programa Espaço Aberto Na sua companhia Você em casa Você fala de onde Diga seu nome De onde você está falando E mande sua mensagem Mas só não esqueça De fazer a inscrição Em nosso canal Espaço Aberto Oficial E dê aquele like Faça parte da rede colaborativa Do Bem Viver Aqui em Espaço Aberto Hoje, a nossa culminância Da agenda Junho Vivo O tema geral Trindade Santa Junina Forró Xote, chachado e baião O mês inteiro Trazendo atrações Da cultura popular junina Enveredando pelo Xote, chachado e o baião E dando ênfase Aos instrumentos clássicos Da cultura popular junina Sanfona Zabumba E triângulo E hoje no Sarau Você celebra com a gente A culminância Da agenda Junho Vivo Espaço Aberto Música Música Que beleza você está No Espaço Aberto Hoje um grande arraia O Sarau Espaço Aberto Junho Vivo Trindade Santa Junina Forró Xote, chachado e baião Uma grande mistura rítmica De estilos do gênero forró Celebrando a cultura popular junina Sem esquecer da religiosidade popular Viva Santo Antônio Viva Santo Antônio São João E São Pedro Venha sem medo Celebrar no espaço aberto Este enredo Sob direção de Frank Sedrais Na assistência O Ilha Nascimento E apresentação De Fredson Costa Atrações de hoje Nessa culminância da agenda Junho Vivo Neste sarau Nesse grande arraia Celebrando a cultura popular Hoje o coitense Multistrumentista Forrozeiro e cantor Givaldo José Também lá do território do Velho Chico Na Bahia Diretamente de Ibotirama A gente vai ter A musicalidade de Jerry Cunha Cantor, compositor Forrozeiro E o Cristiano Oliveira Lá de Euclides da Cunha Celebrando essa trindade Santa Junina Forró, chote, chachá de baião Mas também A gente vai fazer Memória do mês inteirinho Celebrando a cultura popular Junina Espaço aberto Maravilha Espaço aberto Antes da gente chamar A primeira atração de hoje A gente vai fazer Memória Ao mês junino No espaço aberto Agenda Junho Vivo Passaram por aqui Olha as feras que passaram por aqui Manuel Júnior Vinícius Cladu Clécia Queiroz Mateuzinho da Cordeon Luiz Santos Vinícius Marques E Elmo Carneiro Vamos de memória Que o Espaço aberto Sabe fazer história E fazer história Tem que fazer memória Para no presente Celebrar com glória Espaço aberto Espaço aberto Inscreva-se no nosso canal Comente e compartilhe TV Espaço aberto O Rio São Francisco E o Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se você virá Se você virá Lá, laiá, lá lalá, lá 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 Não ia direito... Não iaituar por escondida Eclesiastes, amigos O meu barra com o cair Correu na maquiagem Lá, lá lalá, lá lalá Sem raro, sem luta da terra Sem raro, sem luta da terra Assim foi que o outro Vá-se embora, vá-se embora Vá-se embora Um bocadinho Seu negro chora Mais um tiquinho Eu não quero só ir mais não O homem é caravar E o pai não se apagou O sanfoneiro cochilou E a talcuna não parou E o corró continuou E a talcuna não parou E o corró continuou O meu pai não vai se embora Um bocadinho Seu negro chora Mais um tiquinho Eu não quero só ir mais não O homem é caravar E pegar o solpão Pegar o solpão Pegar o solpão Você dá 92.1 aí, ó. Paulo Marco, grande Paulo Marco, Rádio Sabe FM, também transmitindo o nosso programa. Clécia Queiroz, fala um pouquinho como foi que você se despertou e diz assim, a partir de hoje eu quero colocar no meu repertório a cultura popular junina, eu quero também ser uma cantora do tempo junino. Então, eu já comecei desse jeito, né? Desde criança a gente cantava aquelas cantigas de roda, via o pessoal fazendo lá em Salgadalha aquelas cantigas de roda e eu me encantava. Então já saía da escola já cantando, já dançando. Então comecei de pequena já nisso, né? A gente começa a entrar em outros gêneros musicais, mas o forró é a essência mesmo. Acho que de todo o nordestino, de todos os artistas aqui da nossa região, tem o forró como o principal. Concessão do Coitete. Então aqui é um programa festivo, interativo, mas também formativo. Aqui é uma grande aula. Luiz, com a palavra, falando desse gênero forró. Então, eu vou começar a falar que eu estou aqui numa saia justa, né? Eu transpiro menos dançando forró do que falando. Já estou todo molhado aqui. Você fica à vontade, você está no espaço aberto. Mas vamos lá. Forró, né? Forró é assim. A gente pergunta assim para a pessoa, né? Você dança? Dança forró. Que estilo de forró? Que ritmo você dança? Ah, dança forró. Forró para mim é forró. Aí eu pergunto, mas é short, é baião, é chanchá? Ah, não é tudo igual? Não. Eu costumo dizer assim, que forró, ele é como se fosse o nome. E os ritmos são o sobrenome. Então, forró short, forró chachado, forró baião. Forró agora está meio pisadinha. Então, short, chachado, baião. Essa tríade, esse trio. Short, chachado, baião do gênero forró. Você sabe de onde vem essa palavra forró? Você que estudou inglês aí, né? Nunca supervalorizo o inglês e esquecendo do português. Há um tempo, há muito tempo, chegou uma turma para trabalhar na linha de trem, né? Forró. Forró é o quê? Vem para o hall. O hall para a gente é a varanda. Vem para a varanda. Eles trabalhavam na linha de trem, juntamente com os nativos. Quando dava a noite naquele frio, eles acendiam uma fogueira no pé da serra, né? E chamava para ir para o hall, para a varanda. Então, daí o nome forró, que não é apenas um estilo, que não é apenas um ritmo, mas é que é um gênero da cultura popular nordestina, sertaneja no Brasil. Aí, Luiz, tem mais ritmos além dessa trindade, né? Santa Julina. Tem. Forró tem muito... Forró tem muito ritmo, né? Esses são os mais dançados nas festas Julina, né? Na verdade, o mais dançado nas festas Julina mesmo é a marchinha, né? A marcha Julina. Quando toca a marcha Julina, o salão enche. Você, no seu laboratório, lá no seu estúdio, preparou mais outros ritmos desse gênero. A gente pode passar agora, né? Vamos lá! Que maravilha! Chote, chachá de baião e mais outros estilos, outros ritmos, coroando a agenda Junho Vivo. Trindade Santa Junina. Viva Santo Antônio! Hoje é 13, celebrando a cultura religiosa, o Santo Antônio. Por conseguinte, vem o São João e depois vem o São Pedro. Essa trindade Santa Junina. Santo Antônio, São João e São Pedro. E essa trindade também instrumental. Sanfonas da Bumba e Triângulo. E hoje, três atrações coitenses convidadas. Cléssia Queiroz, Luiz Santos e Mateuzinho do Acordeão. Luiz Santos, gratidão por você fazer essa explicação aqui pra gente. Você vai ficar mais um pouquinho aqui, porque daqui a pouco a gente vai bater papo com você. Que agora, turma, quer conversar com Cléssia Queiroz e Mateuzinho do Acordeão. Agora não vai ser uma conversa falada, não. Vai ser uma conversa cantada. Não é isso, Cléssia? Vamos lá. Se é pra cantar, né? Com certeza. Se é pra botar forró, quem bota é a gente. Rapaz, o homem disse que o chote tem quantos passos? 120 passos. 120 passos. Eu não sei dançar um. É, você sabe. Pra onde será? 120. Eu já vi você dançando. Tocando e dançando. Se é pra forró, vamos tocar a marchinha, apresentar a marchinha. Vamos apresentar os ritmos aqui pra galera aqui, conhecer, né? A marchinha que ele postou agora, o vídeo final, é essa daqui. Agora vamos apresentar o baião. O baião é esse daqui, ó. Nossa bota de Luiz Gonzaga. E agora o show. Nossa bola de chote. Agora o chá-chá. Com forró, show de chá-chá e baião. Sanfona, zabumba e triângulo. É essa dupla aí. Bacana. Vinícius Marques e Elmo Carneiro. Elmo Carneiro, cantor, multistrumentista, forrozeiro. Vinícius Marques, maestro, graduado em música pela Universidade Federal da Bahia. Multistrumentista, forrozeiro, sanfoneiro, cantor e compositor. Essa dupla junto comigo fazendo esse trio da Trindade Santa Junina em conexão com Santo Antônio, São João e São Pedro. Com sanfona, zabumba e triângulo. Elmo Carneiro e Vinícius Marques no Espaço Aberto. Olá meus amigos do canal aberto, grande Fred São Costa, Frank Cedraia. Eu sou Elmo Carneiro. Isso aí, eu sou Vinícius Marques. Estou aqui com meu amigo Elmo Carneiro. Lindo, grande sanfoneiro. E ele é aqui nosso da Bumbeira. Que bom demais a gente estar aqui hoje falando do São João. Essa festa que contagia a todos, que nos remete a tanta coisa boa, né? Nossa infância, nossas brincadeiras, a fogueira. Fala um pouquinho aí para o pessoal dessa história aí do nosso São João, da sua vida. Fala um pouquinho também. Pronto. O São João é uma festa que reúne famílias. O São João é uma festa que traz uma cultura muito forte para o nosso povo, nossa gente. E é algo que não é só limitado à música, né? O forró, ele engrandece o nosso povo pela arte, pela cultura. Vai exclusivamente da música, vai exclusivamente de quem fabrica o decor, vai exclusivamente de quem faz o vestiário, de quem apresenta as quadrilhas. O forró é algo que representa a alma do nosso povo. É verdade, né? A gente sabe que toda essa festa, na realidade, ela vem do povo, né? Uma festa profana e depois ela é abraçada pela questão religiosa aí. Nós temos aí, celebrando os três, né? O trio, que é os três santos, né? São João, São Pedro e Santo Antônio. E aí faz a referência também aos instrumentos que caracterizam a festa, né? E traz a animação para o povo, que é a sanfona. Toca aí um pouquinho da sanfona, para o pessoal ouvir aí. Toca aí um pouquinho da sanfona. Eita, toca aí um pouquinho da sanfona. Tem esse que não se arrepende quando eu ponho aqui, né? O som da sanfona. Tem um triângulo aqui, ó. E tem a azabumba aqui com a gente também, né? E Luiz Gonzaga foi... Que fez essa junção, né? Pelo que eu vi aí um pouco da história do Luiz, ele foi... Ele foi... Através da sanfona, ele ouviu o som do triângulo, foi agregando o triângulo, agregando a azabumba, né? É... Fez dentro de várias fontes, né? Pelo que eu vi, é um pouco... O chachado, né? Ele tem uma relação com o cangaço, né? Desde o chachá, significa pisar, né? Pisar o feijão aí na correta e tal. E a gente vê mesmo muito no filme, né? Os cangaceiros ali com a espingada, dançando, arrastando a chinela no chão. É, demonstrando a dança. A dança e o som também é interessante, já faz o chachado, né? Tem o chote também. Se eu não me engano, parece que vem da cultura da Escócia, né? Acho que é do folclore, da dança, de lá. E aqui no Brasil, ganha essa proporção linda com a sanfona, com os outros instrumentos. E tem o, que eu não falei, o baião, que traz o nome do nosso rei, o nosso Luís, que traz a herança também da África e dos índios, né? Mais ou menos assim. Mas vamos mostrar um pouquinho do chachado, do chote e do baião. Vamos começar com o chachado? Vai lá! Ei! Trabalho da mulher! Eu fui dançar um bale na casa da Gabriela, nunca viu coisa tão boa, não me acabaram da canela. Vai lá! Eu fui dançar um bale na casa da Gabriela, não me lapsou da canela, não me deix übers. E o sujeito ia chegando, tirava logo essa palco, Desce de botina, cola grossa, fechado Dava pra lentar, no bairro da Gabriela Que eu peço a passar, na chinela É, vamos lá já Fala, pra frente Fala, pra frente É, 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 é Eita aí Essa mistura de artes integradas Celebrando a cultura popular junina Trindade Santa Junina Forró, Xote, Chachá de Baião Viva Santo Antônio São João e São Pedro E neste enredo a gente chama O coitense, multistrumentista, cantor e forrozeiro Givaldo José Celebre com a gente com muita fé Givaldo José Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não Meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira São Pampão e me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Lá meu rosto na água se derramou Já é madrugada Já é madrugada até agora Nada e meu bem não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai, se eu pudesse Eu saia chorando pela rua Gritando Cadê São João? Lá que é tanta fogueira Assim pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Lá que é tanta fogueira Assim pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria É noite de São João É madrugada É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria É noite de São João Lá que é meu dia É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria É noite de São João Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou forrosear Vou festejar, São João, só se for no arraial No arraial, ser o bundinho quebrará E tem moça donzela doidinha pra se arrumar E canjicaca, já tem um sanfoneiro pra tocar, pra nós dançar E tem vini, canjicaca, já tem um sanfoneiro pra tocar, pra nós dançar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou forrosear Vou festejar, São João, só se for no arraial Tem milho no arceiro, o bundinho quebrar E tem moça donzela doidinha pra se arrumar E tem geni, canjicaca, já tem um sanfoneiro pra tocar, pra nós dançar E tem geni, canjicaca, já tem um sanfoneiro pra tocar, pra nós dançar É festa, junho, é tempo de festa Festa cósmica das colhetas Da cultura popular Na gastronomia, na dança, na musicalidade No jeito de ser, de agir, de falar De poetizar e de cantar Vida, celebrar! Cultura popular! A gente agradece a você, Givaldo José, por essa linda performance Você que é um grande parceiro, um grande maestro Você que valoriza tantos artistas coiteenses do entorno E você faz um trabalho brilhante Como forrozeiro, multistrumentista, semeador da cultura popular Gratidão, Givaldo José, de coité para o mundo Celebrando a cultura com fé Salve, salve, salve 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 Salve, salve, salve Espaço Aberto é lugar de história, viva Canudos, viva Antônio Conselheiro, viva os sertões de Euclides da Cunha, viva a Bahia, viva o Nordeste, a cultura popular. Porque eu estou fazendo menção a história dessas lutas de resistência de Canudos, porque quem vai cantar agora no Espaço Aberto, ele que é de São Bento, que outrora era de Canudos e agora geograficamente pertence a Euclides da Cunha na Bahia. Com vocês o cantor, compositor e forrozeiro Cristiano Oliveira. Isso é Cristiano Oliveira O forró daqui é melhor que o seu, o sanfoneiro é muito melhor, os moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta a porta. É animado, ninguém cochila a dançar, na entrada da escrita é proibido cochilar, é proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. A poeira sobe, o suadense, a gente vê o sol raiar, mas o sanfoneiro padece. Mas não pode reclamar, se tá ganhando dinheiro, é bom dinheiro ganhar, ele leu na entrada. E é proibido cochilar, é proibido cochilar, cochilar, cochilar. 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 Oi? Que isso, seu menino? De novo? E as abombadas? Forró pra você! Que beleza, Cristiano Oliveira. Olha, Cristiano Oliveira, várias escolas, colégios, faculdades, pontos de cultura estão assistindo ao programa Espaço Aberto. Esse programa também, ele é transmitido pela Sabia FM 92.1. Um grande abraço a você que está sintonizado na Sabia FM. Grande abraço ao locutor, jornalista, comunicólogo, Paulo Marcos. Grande abraço a você do canal de todo canto, Bel Produções, é o canal Moderna TV. E você que está nos assistindo pelo canal Espaço Aberto Oficial. Inscreva-se no nosso canal, dê aquele like, comente, compartilhe, faça a nossa mensagem chegar em todos os cantos do mundo. Aqui é Espaço Aberto. Cristiano Oliveira, gratidão pela sua participação. Você aqui, um grande espetáculo. E você que vem de Euclide da Cunha, ali, Euclide da Cunha, Canudos, você faz suscitar a história de resistência de um povo que se organizou. Não é isso, Antônio Conselheiro, salve, salve, Canudos, viva Antônio Conselheiro, viva a musicalidade de Fábio Paes, a literatura de Euclide da Cunha, a história cantada também por Sérgio Guerra. E muita gente lendo, relendo, escrevendo a história que continua no presente. Você das escolas, das faculdades, dos colégios, você está no Espaço Aberto. Aquele lugar de cultura, de memória, de história e de celebrar a vida no presente com glória. Gratidão, Cristiano Oliveira. Eu sou o Cristiano Oliveira e quero agradecer aqui aos amigos Givaldo José, Gerri Cunha e o nosso amigo Fredson Costa, nosso apresentador. E também a rádio Sabe FM, que está transmitindo tudo isso aqui para vocês, a 92,1. Eu, Cristiano Oliveira, sou nascido aqui em Canudos, na divisa entre Canudos e Euclides da Cunha, sou cantor e compositor. Já vivi bastante por aí nesse mundo afora, São Paulo, morei em São Paulo 20 anos, fazendo forró, levando a cultura popular para o nosso povo sertanejo e o povo do Sudeste também. E hoje me encontrei o Euclides da Cunha, fazendo forró para vocês, junto aqui com os parceiros, Misael, do acordeon, e nosso índio de madeira, nosso famoso Léo. Eita, caboclo bom, viu? Vamos dançar! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão monte de cor E lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão monte de cor E lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava Assim em festa Foi de balões do ar Jote baião no salão E no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração Programa espaço aberto O mês inteiro Celebrando a cultura popular junina Santo Antônio, São João e São Pedro Trindade e Santa Junina Forró Chote, Chate, Chachado e Baião O mês inteiro com grandes atrações Celebrando a cultura popular Você que está nos assistindo Continue compartilhando Porque o programa Além de ao vivo Fica gravado Aqui é Continuado Contextualizado Dialógico Participativo Democrático Espaço aberto Gratidão a vocês Dos colégios Estaduais Do Açudinho E Concessão do Coité Colégio Estadual Também ali De Teofilândia Que não perde um programa Você de todos os canais Rádios e TVs Concomitantemente Retransmitindo Por essa cadeia boa Cadeia livre De transmissão Transmitindo Retransmitindo O programa Espaço aberto Hoje culminância da agenda Junho Vivo E a última atração de hoje E com certeza Voltará a esse programa Porque o Espaço aberto Está aberto Para todo mundo Que já passou Que está passando E agora para você Jerry Cunha Cantor Compositor Multistrumentista Grande forrozeiro Você que é do território Lá do Velho Chico De Botirama Bahia Você que começou Na parceria aí Com Marcelo Nunes Com um lindo Trabalho musical Um lindo CD Por nome Saudade do Velho Chico Depois você Enveredou pelo Bando do Velho Chico Essa banda de forró Raiz aí Você que fez Várias parcerias Bacanas Bacana com Céu E o Fredson Costa E o Noque Norberto Você que já fez parceria Com Flávio José Tagino Mão Branca Bully Bully Luiz Aragão Com grandes atrações aí Brasil afora Agora você está No espaço aberto Você que está Há 10 anos Carreira solo Forrozeiro aí De primeira Jerry Cunha Bem-vindo ao espaço aberto Jerry Cunha Viva São João Santo Antônio e São Pedro Que beleza Olá Prazer estar aqui Com vocês Participando Desse canal Tão bacana Que é o Certo Quero aqui Saudar Todo o público Querido Que nos assiste Quero também Saudar os forrozeiros Cristiano Oliveira E Givaldo José A equipe também Do espaço aberto E também saudar A rádio Sábia FM 92.1 Que está Nos acompanhando Que está Acompanhando a transmissão E transmitindo Nesse exato momento Um grande abraço A todos E sejam todos Bem-vindos E bem-vindas Eu me chamo Jerry Cunha Forrozeiro do Oeste Do território Velho Chico Aqui na cidade de Botirama Já vem com o meu trabalho De forró Há uma longa data Já Eu é que iniciei Nos palcos Do festival De Botirama E Botirama É a cidade Dos festivais De música E de poesia Aí Já com mais de 40 anos Consecutivos De festival E é um palco Onde É a janela De muitos artistas Da cidade Do território Da região E também da Bahia E comigo não foi diferente Eu Me lancei Aí a partir Dos palcos Do festival De música E de poesia Lancei meu primeiro disco Intitulado Saudados do Velho Chico Em parceria com Marcelo Nunes É um álbum Onde tem muitas canções Autorais E também de parceiro Tem a participação De Renato Teixeira Com música dele Do mestre Wilson Aragão Também de Bully Bully Celo Costa Cicinho de Assis O instrumentista Rony Scott Anderson Serra Vale Muita gente bacana Muitas composições Do compositor Jarbas S Então assim É um disco Que a gente Eu considero Como o início Da minha carreira Nós lançamos Esse disco Em 2006 Então já tem Uma caminhadinha Bem longa De lá pra cá E também Logo iniciamos Com o forró Com a criação Do Bando Velho Chico Onde eu trabalhei Por muitos anos Meus parceiros Meus amigos E eles continuam Fazendo esse trabalho Bonito Com o forró Pé de Serra Como eu voltei Pra cá Pra minha terra natal Eu tive que continuar Por aqui Com a turma Do forró Daqui também Aqui ao meu lado Está o triangleiro E vocalista Pedro Paulo Meu irmão Ali do lado Zabombeiro Meu primo Lucrécio Scunha E é um grande prazer Estar aqui Trazendo o nosso forró Aqui pra esse canal Tão bonito Esse espaço Que também é um espaço Bacana Pra o forró Um espaço Onde se abre Muitas janelas Não só pro forró Como também Pra Toda cultura popular E agora Nós vamos fazer Um bloco de música Com os ritmos Do gênero do forró O chachado O chote O baião Pra gente começar A entrar Mais ainda Nesse clima Dessa celebração Da Trindade Santa Junina Vamos que vamos Vamos de baião Baião, baião, 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 baião Baião Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião Quem quiser aprender É pra vou prestar atenção Morena, chegue pra cá Deu junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar Baião, 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 baião Mas o bai é que as outras danças não tem Por isso eu posso afirmar Com toda convicção Que eu sou todo o meu baião Baião, 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 baião Isso aí, esse é o baiãozinho arrochado, velho Luiz Gonzaga Agora vamos de shot, vamos de shot Na sequência do shot, quero aproveitar e apresentar aqui uma música Da minha autoria em parceria com Marcelo Nunes, Cleber Eduão e André Marques Molho de Pimenta Vamos embora Um, dois e... Aguenta a barra, mas não se esquenta A saudade está tendo feito molho de pimenta A saudade está tendo feito molho de pimenta A saudade está tendo feito molho de pimenta Coração do encantador Nossa cega A flor do caminhar A gente rega A flor do caminhar A gente rega Pois nossa vida é Viver no mundo afora Puxar o fóle Lembrar seus olhos, meu amor não chora Puxar o fole, lembrar seus olhos, meu amor não chora Esse é o Amor de Pimenta da nossa autoria É um muito prazer pra vocês E agora nós vamos apresentar também mais um dos gêneros Nós vamos levar ela encharxado É uma música minha, chamada assim, intitulada Cadê Tu Forró Então vamos lá de primeira mão pra vocês Música Cadê Tu Forró de Jerry Cunha Cadê Tu Forró? Onde é que tu tá? Vem em Caixodó Quero te chamar pra cantar forró Sai por aí, em qualquer lugar que eu vá Vou cantar pra ti Cadê Tu Forró? Onde é que tu tá? Vem em Caixodó Quero te chamar pra cantar forró Sai por aí, em qualquer lugar que eu vá Vou cantar pra ti Um forrozinho, um maneirinho, um miúdinho Peneira-me gostoso, alegra meu coração Vou desabumar do triângulo, do pandeiro O chupalho, do safoneiro Chama o povo pro terreiro e toca um forró verdadeiro Chachado, chachado, chachado e baião Um forrozinho, um maneirinho, um miúdinho Peneira-me gostoso, alegra meu coração Vou desabumar do triângulo, do pandeiro O chupalho, do safoneiro Chama o povo pro terreiro e toca um forró verdadeiro Chachado, chachado e baião Beleza, essa é a Trindade Santa Junina Nos ritmos do gênero, o chachado, o chote, o baião E também aqui os instrumentos da Trindade do Forró A sanfona, zabumba e o triângulo Ei, Jerry Cunha, que forró maravilhoso Chote, chachado e baião É a cultura popular no espaço aberto Vida em primeiro lugar Trindade Santa Junina, forró Chote, chachado e baião Viva Santo Antônio, São João e São Pedro Jerry Cunha, você aí, ó, arrebentou Grande espetáculo E você é um cantador, um poeta, compositor De primeira, meu amigo, meu irmão E você vai ter aí, né, em setembro A edição, você que está, é produtor e também um dos Um dos sanfoneiros que vai estar apresentando A quinta edição do encontro de sanfoneiro Do território do Velho Chico, na Bahia, em setembro É, nessas suas considerações finais Convida aí a turma aí Para esse grande encontro que vai ser em setembro E deixe sua mensagem no espaço aberto Nessa culminância da agenda Junho Vivo Gratidão e o espaço continua aberto a você Nessa rede colaborativa Valeu, Jerry Cunha Gente, então é isso aí Imensamente feliz por estar participando com vocês Né, desse canal Que, como já falei, é um espaço Para todas, todas as manifestações, né Da cultura, da cultura popular Dos movimentos culturais Mais uma vez, agradecer Ao meu amigo apresentador Fredson Costa Um grande abraço aos meus amigos forrozeiros Aqui também participando com a gente Sucesso a todos vocês Saúde Que Deus abençoe todos vocês Pedir ao público querido Para que acompanhe aí Ao canal aberto Que siga o canal aberto Se inscreva, né No canal do Youtube aí Do canal aberto Beleza Acompanhe aí Nas redes sociais As programações do canal aberto Também aproveitar e pedir Para se inscrever lá no canal do Youtube Lá no Jerry Cunha Para vocês ficarem Por dentro das nossas coisas Dos nossos trabalhos, tá bom Um grande beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E vamos que vamos Viva o forró Viva a Trindade Santa Junina Com todos os ritmos Do gênero forró Vamos que vamos 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 Música Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode Olha pro céu meu amor, a fogueira tá queimando Em homenagem a São João, dança Joaquim com Isabel Luiz com Iaia, dança Jojão com Isabel E eu com o Ciar, dança Cachaça Manoel Eu quero ver, quero ver pai Eu nesse ano vou me morar pro sertão Passar pelo São João, parreia pro Mar de Mil Eu velho até tira de grandão dele A moçada do terreiro, tira de você Salve, salve o porró! Valeu, canal aberto, muito obrigado Um grande beijo do forrozeiro, o Jair Cunha Música 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 Programa Espaço Aberto, a culminância da Agenda Junho Vivo Esse grande arraiá, celebrando a cultura popular A cultura que nunca envelhece É sempre fresca Na memória, na história e no presente A gente brinda com você Com água de moringa, sempre fresca Assim a cultura popular Vida a celebrar Mas a gente também brinda com todo mundo Da rádio Sabe AFM Da Moderna TV Da TV de todo canto Sobretudo você Do Espaço Aberto Rede Colaborativa do Bem Viver Gratidão na assistência O Ilha Nascimento Gratidão direção geral Frank Cedrais Eu sou Fredson Costa Eu vou ficando por aqui A gente fez a culminância Agenda Junho Vivo Com esse grande sarau Esse grande arraiá Trindade Santa Junina Forró Xote Chachado E Baião Gratidão a todas as atrações Que passaram Neste mês De colheita De festa De encontro E reencontro Todas as atrações Artístico-culturais E hoje a gente Celebrou a culminância Com Jerry Cunha Cristiano Oliveira E o Givaldo José Mas a gente não esqueceu De na fé Fazer memória Das atrações Que por aqui celebraram Com a gente E a gente brinda Com licor Da Arlete A gente brinda Com licor A gente brinda Com sabor Da cultura popular Junina Santo Antônio São João E São Pedro Xote, Chachado E Baião Trindade Santa Junina Viva o vorró Nesse mundão Aqui é Espaço Aberto Eu sou Fred São Costa E Beleza Viva São João Santo Antônio E São Pedro Do Cedrais Filmagens Fone Zap 759 9106 1177 Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto